Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Hoje é mais um sábado, dia de falar sobre literatura e música Como vocês já sabem, quem acompanha o canal sabe que eu sou um fissurado pelos anos 80 Todos os anos 80 eu acho bom, tem gente que chama de década perdida, eu acho ótimo Então eu escolhi um livro que tem tudo a ver com o tema Circo Voadora, a Nave, da Maria Jussar, a medição da autora Fiquei muito feliz dela ter se disposto a escrever, são 700 páginas, mais um tijolão Eu me lembro que eu li em Visconde de Mauá, num feriado, uma tacada só Uns dois dias na piscina eu li esse livro, porque você não consegue parar de ler E a Maria Jussar escreveu esse livro e ela contou com a ajuda de duas pessoas que eu gosto muito O Jamari França, ele fez a revisão do livro E uma outra pessoa, minha querida professora Carla Siqueira, ela fez a parte de pesquisa Então isso me deu mais estímulo a ler esse livro, porque eu sabia que a Maria Jussar estava muito bem acompanhada A Maria Jussar é uma grande entusiasta do rock brasileiro Desde o iniciozinho lá dos anos 80, quando ela tinha um programa Rock Voador Na Rádio Fluminense FM, que ela apresentava as bandas que estavam surgindo Naquela época, Paralamas, Barão Ela foi testemunha ocular da abertura do Circo Vador Primeiro no Arcoador, depois foi para Lapa E a Maria Jussar, ela é a diretora do Circo Hoje Ela foi uma das responsáveis pela reabertura do Circo Quando o Circo fechou, foram oito anos que não funcionou Ela batalhou muito na justiça E hoje o Circo existe lá na Lapa Quem é? A do Rio Se não conhece, tem obrigação de conhecer Porque todos os artistas legais dão um show lá Pode ser de Paulinho da Viola A Rápido do Porão Não tem preconceito, está sempre cheio Sempre quando eu vou a show lá, eu fico num excelente humor Porque o ambiente é super alto astral É aquele lugar meio aberto, tem um circo Aí meio aberto lá do Lapa, você beber uma cerveja Enfim, um ótimo programa E como eu falei, ela conta a história do Circo desde o início O Circo nasceu no verão de 1982 na Praia do Arcoador Muito graças a Dona Zoé A Dona Zoé, ela faleceu recentemente Ela era viúva do Chagas Freitas Que era o então prefeito do Rio Então, ele não queria colocar uma casa de shows lá no Arcoador Uma área nobre Então, ela foi Dona Zoé Recolheu a Baixa Senado das pessoas E a casa acabou entrando lá E é engraçado que esses três meses no Arcoador Foram suficientes para quase criar uma nova geração da música no Brasil A Blitz nasceu lá O Cazuza fazia aulas de teatro lá Os primeiros shows importantes do Barão Vermelho foram lá E além disso, mais do que o nascimento do Circo indiretamente Esse livro conta o nascimento da geração do rock brasileiro Porque está tudo muito ligado Porque o Circo saiu do Arcoador Poucos meses depois, ele já estava na Lapa E pô, todo mundo deu show lá O Celso Blues Boy, acho que foi o cara que mais deu show no Circo Fador Paralamas, Legião Urbana, RPM, Lobão Enfim, todo mundo pisou naquele palco E todo mundo deve ser muito grato A importância do Circo para as suas carreiras E no livro a Maria Jussá também conta casos muito curiosos e deliciosos Por exemplo, o Lulu Santos Um show que não tem nem muito tempo Ele deu um piti lá porque ele tinha que entrar pela mesma porta do público O Tim Maia, aliás a Maria Jussá deve ter sido a única produtora na história que peitou o Tim Maia Porque isso foi em 84, ele tinha um show agendado lá Ele não apareceu Aí a Maria Jussá foi pesquisar o que aconteceu E descobriu que o Tim Maia estava fazendo uma festa com umas prostitutas E tinha se esquecido do show No dia seguinte no Jornal do Brasil estava lá a história Ela entregou tudo, falou que o Tim Maia não deu show porque estava com prostitutas E também lá pelo finalzinho do livro ela conta um caos muito curioso O que foi a visita de ninguém menos que a Madonna no livro No livro não, no circo É que o livro se chama Circo Vador, né? Então eu vou ler um trechinho que eu achei muito legal aqui Uma das meninas que estava acompanhando a Madonna vira-se para o Ceará e disse Meu filho, você serve caipirinha para a Madonna em copo de plástico? Vê se pelo menos arranja uns de vidro O Ceará ficou apreensivo A sorte é que um dos meninos que estava também no reservado virou para ela e falou Deixa isso para lá, aqui é o Circo Vador A Madonna não está nem aí Pelo jeito está se amarrando Porque a arquibancada está cheia de copos vazios Então isso daí retrata muito o clima do Circo Vador, né? O Circo Vador não tem isso Olha o cercadinho VIP, o artista que está não sei aonde Lá todo mundo se diverte da mesma forma Sempre foi assim E é até hoje E o livro é isso Maria Jussá conta várias histórias legais E conta também, como eu falei, a luta pela reabertura do circo E também outras lutas, lutas contra a máfia de seguranças que tinha lá Para fechar as contas no final do mês Problemas de bilheteria E essa luta que eu falei da reabertura Porque foi um caso que muita gente conhece lá nos jornais Que o Luiz Paulo Cunha, quando ele foi eleito prefeito do Rio O César Maia, que era o então prefeito, apoiava E eles foram simplesmente comemorar a vitória no Circo Vador Não sei porquê E o circo estava tendo o show do rato de porão Então Luiz Paulo Cunha e César Maia foram muito vaiados Teve um princípio de confusão E no dia seguinte, o César Maia ainda era o prefeito Ainda não tinha entregue o carro Ele mandou fechar o circo E o circo ficou oito anos fechado Eu não sei, o César Maia deve ter ficado com saudade dos generais Eu sei que a Maria Jussá batalhou na justiça Lutou como se fosse a vida dela E conseguiu reabrir o circo para a nossa felicidade Bom, pessoal, é isso Esse foi o nosso vídeo Circo Voador, a nave Maria Jussá Recomendadíssimo E eu queria saber de vocês aqui nos comentários Se vocês já foram ao Circo Voador E qual show inesquecível de vocês lá E amanhã eu estou aqui de volta com mais um vídeo No canal Alta Fidelidade Tchau